A sétima edição do Bazar Beneficiente do Hospital de Doenças Tropicais de Araguaína aconteceu mesmo debaixo de chuva. Várias pessoas da comunidade compareceram para colaborar com a ação. Roupas e calçados doados para a realização do bazar foram vendidos a preços bem acessíveis. Esta dona de casa, por exemplo, aproveitou a oportunidade para comprar, ajudar o hospital e outras pessoas. É maravilhoso ajudar os outros, não é? E agora a véspera de Natal é maravilhosa ainda, muito mais, né? A gente fazer boa ação, não é isso? O papai do céu disse, faça aí boas ações, não é assim? A senhora já escolheu algumas peças? Ah, já, já sim. Peças lindíssimas? Não, são sim, eu vou levar para o pessoal lá no Bico do Papagaio, que eu gosto de mandar, eu gosto de ajudar. Ah, é muito importante, né? Colaborar para ajudar as pessoas que precisam, necessitado, né? É uma ajuda excelente. Todo o dinheiro arrecadado será aplicado na compra de presentes natalinos para os pacientes do hospital. Uma forma de proporcionar alegria através de um gesto simples e solidário. Esse daqui é do HDT, porque o nosso HDT agora já é hospital universitário, né? Então esse é o último do HDT e é tudo para os nossos pacientes. Então a gente está arrecadando isso daqui para fazer cestas básicas para os nossos pacientes internos, para os nossos pacientes dos programas e também para a gente fazer comemorações natalinas dentro do hospital, fazer a ornamentação fora do hospital, mas tudo para o nosso paciente sentir o tanto que a gente os ama. E a gente viu que a população, as pessoas compareceram em massa para participar do vazar. E eu quero aproveitar para agradecer não só os colaboradores do HDT, mas toda a população de Araguaína, os empresários, porque aqui tem roupas que vieram das lojas, sapatos, roupas, vestidos, lindos. Então assim, povo de Araguaína, obrigada por comprar essa ideia nossa e por acreditar no que a gente realmente faz, que é isso daqui.